Esse, assim, esse aí é que a imagem eu causei geral, gente. Esse eu não conseguia desenhar um negócio. Como é que eu vou desenhar esse troço? Aí foi... Esse depois eu vou tentar aprimorar. Mas, assim, eu quis trazer as ideias. Que, assim, o Viana, ele tá no corpo inteiro. Tem autores até que não colocam ele na região do coração. O Ashtanga Hridayah, que é um texto, digamos assim, já uma síntese mais recente de textos mais antigos, ele coloca já na região do coração. O Ashtanga Sangraha também coloca na região do coração o centro dele. Mas tem outros autores que colocam, não, ele tá... O Tcharak, eu acho que eu colocava, ele tava no corpo inteiro e tal. Porque ele tá, de certa forma, no corpo inteiro. Mas o centro, de onde ele é bombeado, de onde ele parte, é tido como do coração. A principal região dele é o coração, tá? E ele tem esse movimento do centro pra periferia. Então, aquelas setinhas lá no centro estão do centro pra periferia, tá? Aí, eu enchi de veias por todo lado, pra mostrar que ele vai por meio de vários canais. Não só dos canais físicos, as veias, artérias e tal, né? Ele vai, ele anda por todos esses canais, mas também ele anda por todos os canais sutis. Então, ali eu coloquei também... Não tinha como eu desenhar todos os canais sutis. Aí, o que que eu fiz? Eu botei ali no centro, pelo menos, tá o... Ali no centro... Deixa eu botar lá pro início. Ali no centro da coluna, eu coloquei os canais centrais de energia, que são ídala e pingala, e o sushuna. Que isso é bem do yoga, né? Então, assim, só pra mostrar... Porque, na verdade, o vata é basicamente os vayos, os pranas, né? Eles circulam pelos canais mais sutis, que são muito a área do yoga, né? Trabalhar pranayama e tal. O yoga que tem todo esse saber de manipular o prana, o foco tá no yoga, no tantra e tal, né? Então, aqui, é importante a gente ter essa ideia de que é via esses canais mais sutis, são os principais canais do prana, que se chama nadis, né? Então, esses canais sutis do corpo, por onde circula o prana, ali eu só coloquei, então, o ida e pingala, que são esses dois grandes, que são os dois polos, e sushuna, que é o canal central, que tá mais ligado à coluna e tal, né? Mas eles circulam, então, pelo corpo inteiro. E eles, nos textos, não sei se vocês chegaram a ler os artigos, mas fala de vários canais também, que são os shrodas, que são os canais, que aí no yoga vai falar de nadis, no ayurveda vai falar de shrodas. Shrodas são canais sutis, alguns não sutis, por exemplo, todo o tubo digestivo, desde a boca até o ânus, é um canal pro ayurveda. É o canal do alimento. Então, assim, lá é dito que o Vianna vai, ele circula por todos, por vários desses canais importantes, por vários desses, digamos assim, tubos. Alguns são densos, alguns são físicos, digamos assim, que a gente vê, materiais, e outros são mais sutis, mas ele circula por tudo. E ele se movimenta principalmente a partir do coração, porque o coração é essa grande bomba. Então, o Vianna vai, ele é tido como o muito poderoso, ele é o Maha, ele é chamado também de Maharaja, porque ele é o grande, ele é o rei maior no sentido de força, de potência. Porque a potência do coração, pra estar o tempo inteiro bombendo, o coração não para nunca, gente, o coração não dorme, o coração não descansa, o coração não, né? E ele bombeia com uma força, com uma pressão, pra chegar em todo o nosso corpo. Então, ele é realmente muito poderoso, né? Então, o Vianna, ele é tido como essa Maharaja, essa força muito, muito poderosa, que chega em todos os lugares a partir do coração. Vamos ver quais são funções dele. Então, ele controla o fluxo do centro pra periferia, então vai do coração pra periferia, então ele vai controlar a atividade cardíaca, circulatória, o sistema nervoso voluntário, tá? Então, nesse sentido, quando ele parte ali do coração pros extremos, ele vai tá bombeando e fazendo esse controle. Então, depois a gente vai ver, né? Problemas no coração, em geral, estão ligados com o Vianna Vai. Ele faz diversos movimentos. Então, ele é responsável pelos movimentos do corpo, então, movimento de contração, movimento de expansão, no sentido de contrai, relaxa, abre, fecha, essas coisas são o Vianna. Então, controle de válvulas do corpo, enfim, isso vai ser movimento de contração, abertura, vai ser do Vianna. E movimentos em todas as direções. Então, além do comprimir, abrir, ele vai movimentar pra todas as direções, pra cima, pra baixo, pro lado, pra tudo. Ele, por ele ser esse responsável pelo movimento, ele vai dar também a capacidade, a vontade de fazer exercício. Então, ele que dá a disposição pra gente, ah, vou sair pra fazer exercício, vou sair pra me movimentar. E ele também coordena o movimento rápido. Então, o movimento aeróbico. Toda a ação, quando o corpo precisa, por exemplo, uma ação movida por adrenalina, do movimento de fuga, por exemplo, é coordenado pelo Vianna Vaio. Precisa do movimento rápido, vai entrar em ação o Vianna Vaio, pra mandar energia pra aqueles locais, pra musculatura, enfim, pra que tenha uma aceleração ali. Que mais? Ele nutre o corpo por seus canais de circulação de nutrientes. Então, ele nutre o corpo inteiro. Ele é tido também como, não só mobilizador, que traz o movimento, mas ele é tido como grande nutridor. Porque o Prana, ele vai trazer, mas é o Vianna que entrega. Então, o Vianna é um grande nutridor, porque o Prana, ele só capta, mas quem circula por todo o corpo é o Vianna. Ele que vai entregar lá em cada célula e tal. Então, ele distribui o Rasa, que é o plasma, o Racta, que é esse sistema que a gente pode chamar de sangue. Ele distribui os Doshas, né? Então, lembra daquele movimento que o Tiago sempre fala, né? De Vata Pitikapa, passando do tubo metabólico pro corpo metabólico. Isso tudo é o Vianna que tá carregando todo mundo ali. Ele quer o transporte. Ele também distribui suor, distribui água. Então, ele transporta todo mundo ali. E aí, nesse sentido, ele tem uma capacidade de penetrar membranas e células. Então, ele tem essa habilidade de passar. Ele se mete em todos os buraquinhos, passa a membrana, ele se enfia aí e faz as coisas chegarem onde precisam chegar. Então, ele conhece. É aquele que conhece todos os atalhos. Será que aquela pessoa conhece? Todos os atalhos da cidade é o Vianna. Porque ele tem, ele, de certa forma, ele coordena, né? Vários canais. Tem diferentes tipos de canais e tubos. Então, ele sabe ali os atalhos todos. Ah, pra chegar lá, vou por aqui. Pum. Chega rapidinho lá, né? Então, ele faz esse processo. O que mais? Ele também mantém livres os canais. Ele é responsável por manter os canais livres e limpos, equilibrados. Então, às vezes, a gente tá com bloqueios nos canais ou tá com alguns canais fracos. Precisa dar uma ativada em determinadas ramificações, né? Que na chinesa vai falar de meridianos, enfim. Precisa tonificar uma parte ou outra. Então, ele vai fazer esse equilíbrio. Tem uma parte muito interessante dele ali também, que ele ajuda a sentir sabor. E aí, eu fiquei pensando, nossa, por que o Vianna é responsável por sentir sabor, né? De onde que vai isso, né? E aí, é muito interessante porque, assim, essa é uma articulação junto com o Prana. Então, o Prana tá captando. Então, imagina que você colocou uma coisa na boca. Aí, o Prana pega e entrega. E quem capta o sabor e vê se aquilo é pra entrar ou não é o Vianna. Então, se o Vianna percebe, não, isso é tóxico, ou isso tá estragado, ou não sei o quê, ele já cospe ou vomita. Ele não deixa entrar. É o Vianna que ajuda a fazer o movimento de entrar. Então, se a coisa não tá boa, ele já fecha, manda pra fora. Então, por isso que ele sente o sabor. Eu acho que aí, mas aí é assim, eu que acho, né? Aí é chute, meu, gente. Aí é uma parte pra não anotar. Porque, assim, eu acho também que ele sente sabor pela velocidade que ele tem de passar informações, ele passa rapidamente a informação dos sabores pra... Porque quando... Pela língua, a gente vê que elementos que estão entrando no sistema pra ver o que vai precisar fazer pra receber esses alimentos, né? Porque se eu tô comendo mais terra, eu preciso de uma digestão mais poderosa pra terra. Se eu tô comendo mais... Que sabores que eu tô comendo? A digestão vai se modificar um pouco, né? O que precisa pra fazer a digestão. E ele é muito rápido pra levar essas coisas, né? Então, eu acho que também pode ter uma coisa por aí. Ele é responsável por abrir e fechar os olhos pela piscada, que também é um reflexo que precisa ser muito rápido. É uma área muito sensível do nosso corpo. Então, assim, rapidamente, se tem um estímulo ali, ele já é responsável por abrir e fechar. E por bocejar. O bocejar também é muito interessante, porque como ele faz essa circulação de oxigênio, de nutriente pelo corpo inteiro, quando tá com um baixo nível de oxigênio e precisa aumentar, o bocejar é uma das estratégias. Se você não faz pranayama, bocejar é uma estratégia natural de fazer essa... Inspirar mais. Primeiro exala mais. E aí, depois pode inspirar mais. Então, é uma das estratégias pra ter mais oxigênio no sistema, porque tá aumentando o gás carbônico. Que mais? Ele é responsável... Aí, depois eu volto ali no chakra. Primeiro, eu vou fazer essas outras partes aqui. Então, ele é responsável por promover a fertilização e a implantação do feto. Diga, Adriano. É só uma dúvida. É muito interessante a gente ficar pensando nesses detalhes, assim, né? Porque é isso que leva a gente a melhorar as conexões. Porque aí você olha aquela situação. Tá, mas que setor é esse que tá fazendo isso? Como é que isso se articula? É bem interessante. E que é raro. Eu, pelo menos, eu nunca tinha visto isso em nenhum outro curso, gente. Eu realmente nunca tinha visto essa relação, assim. Com o doutor Roguia, a gente aprendeu, claro, várias coisas, mas esse nível de rebimboca da parafuseta e causar... É só te arro. Adora causar polêmica. Nesse sentido, eu trouxe uma para causar também com ele. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Namastê. Namastê. até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.